O número de hotéis aqui no estado tem crescido muito nesses últimos anos. É o reflexo da importância de Santa Catarina nesse segmento. Em Chapecó, por exemplo, segundo dados do Sindicato da Categoria, o número de quartos e apartamentos deve mais que dobrar até 2018. Hoje são cerca de 1.800 unidades. Até o fim do ano que vem, esse número deve se aproximar a 2.400. Aliás, mais que o dobro de 2015. Já no Vale, a cidade de Itajaí é uma das que mais tem atraído investidores neste ramo. A rede hoteleira de Itajaí está em plena expansão. Há três anos, a cidade tinha 500 leitos em hotéis com pelo menos três estrelas. Mas até o final do ano vão ser cinco vezes mais. Além desse aumento da capacidade atual, outras três grandes redes chegam à cidade. As três com bandeira internacional. Onde tem bandeira internacional, tem projeção mercadológica. Porque as bandeiras internacionais só se instalam em locais que realmente tenham uma projeção. Um dos investidores é uma das construtoras mais bem-sucedidas do Estado. O complexo empresarial que está em construção e vai abrigar um hotel vai custar em torno de 100 milhões de reais. A gente percebe hoje um crescimento muito grande em Itajaí na área de negócios e serviços. E aí o hotel tem essa função de suprir essa necessidade. A vinda de novos e bons hotéis, muitos deles com bandeira internacional, motivou aqueles que atuam há anos na região a investir em melhorias. Os clientes estão cada vez mais exigentes e essa demanda precisa ser atendida. É o que acontece com esse hotel de Itajaí. Há quase 40 anos no mercado, hoje está com o dobro da capacidade e passando por uma reforma geral. O dono, que é presidente do sindicato do setor na cidade, não acredita que haja demanda para tanta oferta. Mas também vê o lado positivo. Como investimento, como os investidores, é super negativo. Mas no contexto também tem um lado positivo, que Itajaí vai ser a cidade com os melhores hotéis de Santa Catarina. E essa melhora está acontecendo em toda a região. Balneário Camboriú, por exemplo, tem 23 mil leitos em hotéis e previsão de novos empreendimentos. A cidade recebe cada vez mais pessoas que vêm a trabalho ou para participar de algum evento. Diferente de Blumenau, que aposta no lazer, mas também na qualidade. Alguns equipamentos que estavam fechados se reinventando, remodelando, reformando, ampliando a capacidade de hospedagem. E a hotelaria está se despertando para isso. Música